Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Rafa Silva aqui falando e como vocês podem ver, eu tô muito feliz de gravar esse vídeo aqui porque quando eu recebo esse tipo de notícia, eu fico muito feliz é mais gratificante pra mim, de verdade, receber esse tipo de mensagem do que receber um pagamento do AdSense, tá? E eu quero compartilhar aqui com vocês o depoimento de um dos meus seguidores aqui do canal, né? que atualmente ele é aluno também, mas ele começou a ter resultados conseguiu monetizar o canal dele sem mesmo comprar o meu curso, tá? Somente seguindo as dicas aqui do canal e isso prova que eu ensino aquilo que realmente funciona aquilo que dá certo e que dá pra você ganhar dinheiro, beleza? Então eu vou compartilhar com vocês aqui o áudio que ele me mandou no WhatsApp me agradecendo pelas dicas que eu passo aqui no canal e tudo mais e compartilhando também com vocês um pouco da experiência dele, tá? Ele vai falar aí o que ele fez, né? Que deu certo pra ele conseguir monetizar, pra que você possa tomar como base também pra que você consiga também ter sucesso com o seu canal Dark e consiga também começar a ganhar dinheiro no YouTube sem precisar aparecer, tá? Então daqui a pouquinho você vai assistir o áudio que ele me mandou vai ter print também que eu vou compartilhar aqui com vocês comprovando que o canal dele tá monetizado e fiquem à vontade aí pra poder se inscrever no canal dele pra poder acompanhar o trabalho dele lá, beleza? E é o seguinte, pessoal, antes disso eu quero bater um papo bem sério aqui com vocês porque eu tenho recebido muitas mensagens, né? De pessoas falando Rafa, eu assisti um vídeo de uma pessoa aqui no YouTube falando que não monetiza mais Voz do Azul e que vídeos do Pexos também não vai monetizar e tudo mais Galera, infelizmente eu ouço esse tipo de coisa desde quando eu me conheço por gente, né? Pra falar a verdade, desde quando eu tô trabalhando com o YouTube tem pessoas falando sobre isso mas isso nunca foi empecilho pra poder monetizar um canal isso nunca foi impedimento, tá? Eu tenho os meus canais monetizados com Voz do Azul e com Voz do Google e tá me rendendo dinheiro tranquilamente os meus alunos, seguidores aqui do canal também, tá? Com vídeos do Pexos Então tá tudo normal, tá galera? O que não pode é você pegar um único vídeo lá do Pexos e querer usar esse mesmo vídeo em todos os vídeos do seu canal Aí é questão de bom senso também, galera, entendeu? É fácil fazer conteúdo, por exemplo, pra alguns tipos de canais mas você tem que ter esse bom senso de pelo menos, galera, trocar o vídeo vai lá e baixa um outro vídeo do Pexos muda talvez o banco de vídeos e imagens, né? Pega um pouco do Pixabay não tem só esses dois também, né? Vou deixar um vídeo aqui no card mostrando várias opções pra vocês poderem baixar vídeos e imagens gratuitos, tá? A Voz também do Azul, ela nunca foi um empecilho mas se você quiser utilizar uma outra voz pra variar tem a Voz do Google também tem vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês verem, tá? Então, galera, eu tô com os meus canais monetizados hoje rendendo dinheiro normalmente pra mim, tá? Os meus alunos, seguidores também sem precisar aparecer usando a Voz do Google usando a Voz do Azul usando vídeos do Pexos isso nunca vai mudar, galera isso nunca vai mudar o YouTube é bem claro na regra dele, tá? Basta você fazer conteúdo de qualidade o que é um conteúdo de qualidade? É você não ficar repetindo a mesma coisa em todos os vídeos isso vai dar, sim, conteúdo repetitivo e você não vai conseguir monetizar, tá? Então, conteúdo repetitivo é quando todos os vídeos do seu canal são muito parecidos e conteúdo reutilizado quando o YouTube nega a monetização por conteúdo reutilizado é quando você reutiliza um conteúdo que já tá num outro vídeo isso é mais difícil de acontecer, tá? O que tá acontecendo mais é essa questão de conteúdo repetitivo, tá bom? Mas tá monetizando normalmente canal de citações tá monetizando os outros tipos de canais darks também que você usa, vídeos do Pexos e do Pixabay desde que você tenha bom senso coloca ali um compilado de vídeos não fique pegando o mesmo vídeo sempre beleza? Então é isso bora lá ver o depoimento desse nosso seguidor aqui do canal desse nosso aluno também, né? atualmente e aí você vai poder tomar como base pra poder te dar ânimo te dar motivação de continuar e conseguir ter resultados no YouTube, tá? E olha só aproveita pra se inscrever aqui no canal de verdade eu tô comprometido galera não sei se vocês acreditam não mas a minha missão aqui o meu propósito aqui é ajudar você a ter resultado, tá? Eu fico muito feliz quando eu recebo esses depoimentos porque isso me faz acreditar que eu tô cada dia mais no caminho certo de conseguir mudar vidas transformar vidas esse é o meu propósito minha missão aqui na Terra então eu quero te ajudar de verdade mas pra isso eu preciso que você me permita se permita né? ser ajudado então pra você se permitir comece se inscrevendo aqui no canal ative as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo, tá? deixa aquele like porque isso me motiva a trazer mais conteúdos de qualidade aqui pra vocês que podem te ajudar a ter uma renda aqui com o YouTube talvez poder um dia transformar a sua vida a vida da sua família e não depender mais do emprego seu atual de CLT que talvez você não goste ou você que tá desempregado conseguir logo uma fonte de renda, tá? Galera totalmente possível tá? tá mais do que provado aqui você vai ver o áudio aqui do nosso amigo e vai ver que você pode também tá? são pessoas comuns eu sou uma pessoa comum galera um tempo atrás eu não tinha nada tá? e você pode também chegar onde eu cheguei e até mesmo passar tá? da onde eu tô atualmente é totalmente possível então acreditem bora pra cima bora aplicar colocar em prática e fica aí com esse áudio agora motivacional pra você se animar mais ainda tamo junto boa tarde Rafa tudo bem? então cara esse canal aí que eu mandei pra você eu criei esse canal em setembro né? através da daquele vídeo lá seu que você postou no YouTube lá eu já venho no YouTube já há um tempo já desde 2019 que eu venho tentando trabalhar no YouTube antes eu tentava fazer vídeo review só que eu ficava muito pulando de galho em galho e não colocava exatamente em prática da forma correta né? e aí tinha um resultado bem pouco e aí tava meio desanimado mas tipo não não desisti né? sempre querendo fazer sempre querendo achar uma forma pra dar certo e aí foi quando eu encontrei você seu canal né? criei esse canal aí em setembro mas mesmo assim sem foco postava um vídeo por semana um vídeo por mês e aí meu quando virou janeiro foi que eu decidi falei não vou colocar isso aqui em prática e vou fazer dar certo porque eu quero viver disso e é isso que eu quero pra minha vida e a partir de janeiro desse ano eu comecei a dar foco mesmo nesse canal e por incrível que pareça cara com uma semana que eu já tava focado postando vídeo todos os dias eu já comecei a ter resultado já viralizei vídeo já viralizou vídeo já começou a ganhar inscrito o canal deu um boom e agora eu consegui graças a Deus monetizar já era pra estar monetizado desde o mês passado só que infelizmente eu caí na tentação de colocar conteúdo reutilizado que é o que eu não recomendo o pessoal que quer fazer faz o conteúdo mais original possível pra você não ter problemas e aí foi reprovado esperei um mês pra poder mandar de novo e aí dia 21 eu mandei pra você que não tava aparecendo mas depois apareceu a noite apareceu o botãozinho lá pra mim se reescrever novamente e eu mandei dia 22 na meia noite e aí quando foi hoje demorou um pouco por conta do feriado também acho que deve ter sido isso e aí hoje de manhã acordei com um e-mail do youtube falando que tava monetizado meu canal e é isso aí cara graças a Deus eu tô batalhando eu tenho um trabalho o seu pizzaiolo e aí eu concilio o meu trabalho com isso aí em casa e tenho mais dois canais cara também que tá próximo pra monetizar também tá então o que eu quero passar pro pessoal aí é o seguinte vai com foco tira tudo que tirar o seu foco de perto de você e foca no seu objetivo cara que isso aí não é não é é balela é um negócio sério como você falou nos seus vídeos aí né não não é brincadeira é uma coisa que pode mudar a vida de muita gente só basta as pessoas terem fé né e trabalhar de verdade porque não tem botão mágica não tem mágica não tem um botãozinho que você aperta lá que vai fazer a única coisa que vai fazer você ter resultado é produzir né o youtube ele quer isso ele quer pessoas comprometidas a produzir conteúdo é pra ele todos os dias beleza então é isso tá obrigado aí pelo suporte que você me deu aí você me ajudou me deu umas dicas né hoje eu sou seu aluno mas comecei com suas dicas do youtube né que são muito valiosas também e é isso aí cara muito obrigado e até a próxima aí conheça o dark tube um treinamento especializado na criação de conteúdo para canal dark todos os módulos foram feitos de forma pensada para te garantir um passo a passo fácil e didático qualquer pessoa mesmo sem nenhuma experiência pode aprender aprenda a ganhar dinheiro no youtube no conforto de sua casa sem ter que aturar um chefe chato e estando próximo da sua família link na descrição e aí 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 Tchau, tchau.